Música Tá começando agora mais um vídeo aqui no canal do Lão do Youtube E hoje é um vídeo começando com vocês, começando com os inscritos, galera Hoje é um vídeo totalmente diferente, tá ligado? Então já deixa o like aí, já deixa o gostei aí, beleza? Comenta aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, beleza? Se vocês querem outro tipo de vídeo, deixa o like aí, beleza? E comenta aí no vídeo, tá ligado? Então é um vídeo totalmente diferente, mas eu espero que vocês curtam, beleza? Vai ser um vídeo um pouquinho grandinho, vai ser um pouco grande, mas não tem problema Eu não sei quanto isso vai dar de muita aí, tá ligado? Pode dar cinco minutos, pode dar seis, pode dar dez, pode dar vinte, pode dar trinta, quarenta, até uma hora Depende do tanto que eu vou conseguir falar, tá ligado? Do tanto que eu vou conseguir conversar, tá ligado? Então vamos pro vídeo, galera, é o seguinte, é... Teve já o vídeo que eu já fiz, tá ligado? Um vídeo desse tipo já Já fiz uns vídeos desses, assim, por exemplo, que vocês deu muito ganho, tá ligado? Vai ser tipo vídeo todo mestruado, tá ligado? Vai ser vídeo com... Nada a ver com... Junto com você, vídeo todo doidão Vai ser um vídeo tipo malucão Vídeo tipo... Junto... Tipo meio... Conversa, vai ser tipo diferente Vai ser junto, misturado É o seguinte, eu fui assistir o filme, tá ligado? O filme chamado, é... Para sempre vai se ferrar O nome do filme Para sempre vai se ferrar O nome do filme é isso Para sempre vai se ferrar, tá ligado? Aí tava... Tava eu, né? Tava eu E tava o Gerald E tava a Giovanna... Giovanna Sacirotti Que é uma mulher doidona Não sei nem quem que é essa doida Aí nós filmamos aqui Ficou, por que filme é esse? Aí o Gerald falou que é um filme bom E a Giovanna falou que é um filme ruim Aí ficou tipo, tô doidão Não sabia que o filme assistiu, entendeu? Era meio confuso, né? Vendo tipo, nada a ver, tá ligado? Nada a cima, tá? Uma pipoquinha, né? A pipoca foi R$200,00, tá ligado? A pipoquinha desse tamanho aqui Foi R$200,00 A pipoquinha desse tamanho É R$200,00 A pipoquinha desse tamanho Aí... O suco, né? Para tomar Com a pipoquinha Era R$2,50, tá ligado? R$2,50, que seria R$2,50, tá ligado? Aí o Gerald O Gerald O Gerald do lado Pegou um bolo Que ele gosta de bolo O Gerald O Gerald O Gerald O Gerald tem oito anos Um molequinho bem safado Desse tamanho Desse tamanho, entendeu? Ele tem oito anos E a Giovanna Daqui, daqui Ela tem R$30,00 e pouco Ela é uma mulher, ligado? Aí o Gerald O Gerald pediu Dois bolos Dois coca-cola 35 pipoca Para comer E deu R$750,00 Só o bolo Aí deu R$200,00 e pouco O bolo E deu Não sei quantos De nós tudo Deu em torno De uns R$350,00 Só isso E o filme O filme Era R$30,00 Ou seja Eu tive que gastar O filho Dos filhos Dos filhos Dos nossos Nosso Tim, tá ligado? Entendeu? Nosso Tim, tudinho Para esse filme E o filme Esse filme É Amigos Não sei o que Não sei o nome Que eu falei Deixa eu comentar Qual foi Que eu falei Que eu não me lembro Não estava Assim lá E o filme Acabou Aí não fomos Sair Do cinema Que o cinema Tá assistindo o cinema Descendo do cinema Tá ligado? Aquela chique E tinha um elevador Não tem aquele elevador Que ela sobe na escada Tipo Sobe não Ela desce na escada Vai ser assim Desce embaixo Um elevador que anda Não tem? Aí nós estávamos andando Eu estava na frente E o geu estava Atrás de mim E o geu estava Atrás de mim Tá ligado? O geu estava Atrás E o geu estava Atrás de mim Eu estava na frente Aí eu peguei Fui andando Assim Eu ia puxando 100 reais Puta merda Eu ia ser 100 conto Eu peguei 100 conto E fui andando Para a frente Aí o geu De safari Achou 200 conto Tipo No mesmo lugar Ou seja Eu achei 100 E achou 50 Tipo Nada a ver Aí a Giovana Achou um bom De 750 reais Tá ligado? De 750 reais Puta que pariu Ou seja Quem se ferrou Foi eu Foi o geu Ou foi a Giovana Foi a Giovana Que se ferrou Porque a Giovana Pegou mais grana E o geu Pegou menos grana E eu peguei Menos grana ainda Ou seja Quem se ferrou Foi a Giovana Porque a Giovana Tive que dar Para o cara Tá ligado? Tipo O cara Que estava atrás O geu Tinha que dar Para o menino Que perdeu Aí eu Tive que dar Para o outro Menino Que perdeu Ou seja É uma escadinha Mas todo mundo Se ferrou Nessa história Ninguém Saiu feliz Nessa merda Tá ligado? Mas Tipo assim Nós saímos Da escala Enrolante Aí Do bagulho Onde Onde fica O cinema Fum Fum Nós Estavam indo Tipo Nós Fui Pessoal Pedir Bicicleta A minha Bicicleta É uma BX3 Acho que é isso Chama E a do Geoji É uma BX Nitro Que é um bagulho De nitro Bagulho Tem nitro Atrás E a Giovanna É um BNN Turbo Dela é mais turbo Do que o do Geoji Ou seja Ficou meio confuso Qual é o mais rápido Minha bike É uma bike Tipo uma bike De GTA Sanado Não tem Que as barcas De GTA Sanado Que tem aquela O G12 Que é assim Ó Aí Aí Vú A dela A do Geoji Não O Geoji É um bagulho Assim Ela é assim É um reto Ela é tipo Um T Tipo um T A Geoji A Geoji A Geoji É assim Se liga É um tipo Quadrado Um guidom Um guidom O guidom O óxido Tá Diz que a frente Traz De dois lados E ela tem turbo E a bike dela É motorizada Com turbo Ou seja A bicicleta dela Tem dois tipos De andamento Normal Não tem que ficar Normal E tem um módulo Que aperta no botão Que ela liga O bagulho E faz o turbo Que vai virar Dois back Só em uma bike Ou seja O dela é tipo Uma motobike É tipo Uma mini motobike O dela é mais rápido Que a de nós Só que a do Geoji É nitro Ou seja A do nitro Do Geoji É pirro É pedalou Estivou o nitro E o pedal Automaticamente Tipo Corre Sim Mas pisando em pedal Mas pode levantar o pé Assim Ó Entendeu Ela rai Aqui Aqui Na verdade O meu O meu Mais febo Do que O dos dois O meu Tipo Uma moto Uma bicicleta Normal É normal A minha não tem nitro Não tem tipo Turbino Não tem nada A minha é normal Tipo Gente de fábrica Normal Sem nada A minha é tipo É Iniciante 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 A minha bike Vai assim A do Geoji Vai assim E a do Geoji Vai assim Ou seja Os dois estão indo Pau a pau Entendeu Só que nisso Os dois estavam indo Pau a pau E tinha dois tipos De rampa Entendeu Tinha rampa Da morte Tinha rampa Do suicídio Os dois tive Ou o caminho Da morte Ou o caminho Do suicídio Tá ligado Então não tinha onde ir Nem rampa Nem nada Tive que ir tipo Direto Só que Tipo assim Um Um se deu bem Porque um tinha nitro O outro se deu mal Porque o outro tinha Motor Não tem O motor não corria muito Tipo Não muito assim Tipo rápido Mas tipo Não conseguiu Tipo passar Por lá da ponte Que a rampa Aí lá é morte E suicídio Porque o suicídio É 150 mil metros De penhasca Puxando E a morte É só um bagulho De tronco Lugado pra cima Assim Com as pontas afiadas Um monte de canto Assim Um monte de carcaça De vidro No chão Lado E um monte de bagulho Caiu E se ferrou É isso O bagulho é isso A do A do Gelid 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 Eles estão escrevendo Muito rápido Gelid A do Gelid É um pouco mais veloz Porque a do Gelid É nitro A do Gelid É nitro É um pouco nitro Ele ativou o botão Puxando Pulou assim Foi tipo câmera lenta Tipo uma câmera lenta Tipo Tipo os veoses furiosos Nove A do Gelid Bem de velozinho A da Giovanna se ferrou A da Giovanna se ferrou A da Giovanna se fodeu A Giovanna Tipo não tinha nitro Não tem? Você era duro A da Giovanna foi tipo um grau de frio Azul 1 No começo Morreu Se fodeu Tomou no cu Se ferrou Caiu Morreu A minha Não tinha nem condição Nem a morte Nem o suicídio Tipo Eu não tive conta Eu dia a ré Falei pra casa Tranquilo E fui tipo dormir Então é isso A minha baixa Era perna Depois de alguns dias Depois de alguns dias Tipo De um dia Depois de algum dia Nós marcamos Paraíba Pra montanha De 755 bilhões E 288 mil 777 mil 585 mil Métro de altura Uma montanha A montanha Mais alta Do planeta Uma montanha muito alta Nós convidamos Um amigo Nós convidamos O Chunk Nós convidamos A Anabelle Nós convidamos A mãe do Chunk A noiva O filho do Chunk O irmão do Chunk A Momo A Anabelle Um monte de barulho Doido Pra subir A montanha Aí tava eu na frente Aí eu tava Na frente O Gerald tava Atrás A outra tava Atrás E o outro Atrás de mim Aí nós tava Vendo um tipo Piscadinho Uma atrás do outro Tipo Nós tava Vendo uma Uma atrás do outro Assim Nós tinha só Uma corda Pra 700 pessoas Atrás de nós Tipo Um monte de pessoa Um monte de cabana De macunhado Tá ligado? Tipo isso Aí nós tava Subindo Subiu Aí cada subida Tinha dez Tinha dez desafios Tinha dez desafios Dez 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 desafios Tava subindo No primeiro desafio Tinha uma cobra Aí nós Nós pegamos Um facão Um facão No bucho da vaca Comendo o bucho da vaca Comendo assado Lá em cima Com farinha Farofa Fizendo aquele chibé Lá em cima da montanha Lá em cima da montanha Não tinha nada Comendo tudo isso Matando Fizendo fogo Não sei do que lá Comendo Dez Aí nós subiu No terceiro desafio Tinha um pedaço De saco Morto De trezentos anos Morto Lá Nós pegamos Cortamos o saco O saco caiu O saco veio Batou na cabeça De mim Batou na cabeça Do Géldi Batou na cabeça Da de trás Batou na cabeça Da Amabella Lá atrás Batou na cabeça Do Chunky Do Chunky Batou na cabeça Do filho do Chunky Do filho do Chunky Batou na cabeça Da esposa Do Chunky Batou na cabeça Da Mum E foi Do cabeça Do cabeça Ter caindo o décimo quinto da cabeça lá embaixo, o chumou lá embaixo. O chumou mais alto ainda, nós já estivemos quase no topo, veio o quarto desafio, que tinha um pedaço de salsicha fritada. Nós cortamos a salsicha em sete pedaços, no primeiro pedaço caiu na minha boca, eu engoli, aí o segundo pedaço caiu na boca do Gelo, o Gelo comeu, engoliu, o terceiro pedaço caiu na boca da Giovana, comeu, engoliu, aí o quinto, o quarto caiu na cabeça do chum, o Gelo comeu, aí o quinto bateu na cabeça da Anabelle e comeu, o sexto bateu na cabeça do filho da Anabelle e comeu, o sétimo bateu na cabeça da esposa e comeu, e os outros atrás se fudeu, tomou no cu, não me perguntei? O quinto desafio tinha um ferro de 500 mil quilos pendurado em apenas uma corda, cortando o fio, o ferro veio caindo na minha cabeça, batendo a cabeça por sábado, e o fio, o Gelo sacudiu, o Gelo sacudiu, na cabeça do Gelo, batendo na cabeça da Giovana, sacudiu, batendo na cabeça do outro atrás, sacudiu, batendo na cabeça do outro, 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 Eu acho que é o sexto, né? Acho que é o sexto, deixa eu ver Acho que é o sexto Se estiver errado, deixa eu comentar aí, beleza? Acho que é o sexto, vai O sexto tinha apenas um pedacinho De um pedacinho deste tamanho de arroz Nós cortamos o arroz, o arroz caiu e sumiu Porque não tinha como pegar arroz deste tamanho Um grão de arroz sumiu O sétimo tinha uma roda de pneu Cortamos a roda do pneu Roda do pneu, foi rodando Rodando, batendo na cabeça da minha roda Eu fui rodando, batendo na cabeça do Geldi Foi rodando Batendo na cabeça do Chunk Foi rodando Batendo na cabeça da nova do Chunk Foi rodando Batendo na cabeça do filho do Chunk Foi rodando Batendo na cabeça da nova do Chunk Foi rodando Batendo na cabeça do filho Foi rodando Batendo na cabeça da mão Foi rodando Foi com cabeça por cabeça A roda foi rodando Rodando na montanha E a roda foi rodando Rodando, rodando E foi direto no carro que a gente precisava de uma roda, encaçou certinho, do jeito travesse, não foi direto, não bateu, encaçou, fechou, pô, não foi embora o carro, com a roda da montanha. O décimo, o nono, o nove, o décimo antes do nove, é o oito, né? É o oito. O outro tinha apenas um ventilador lá em cima, nós cortamos a cor, pô, merda. Cortamos a bicha, aí o ventilador vem rodando, vum. Só que o ventilador tinha duas vidas, ele tinha a palheta de rodar pra fugir, porque ele roda a palheta, né? O Philchor foi embora, lá pra cima, aí o décimo novo, décimo novo tinha o cavalo, cortamos a bicha do cavalo, o cavalo fordando, batendo na cabeça do cavalo, na cabeça do cavalo batendo na cabeça da minha cabeça, batendo na cabeça do Tião, batendo na cabeça do Tião, batendo na cabeça da droga atrás, batendo na cabeça da droga, batendo no cavalo pro Cavalo, pro Cavalo, o Cavalo, �aldiette na fazenda, o presidente o Ribeiro da Silva, Aí o último, o décimo último, caiu um caminhão de 250 mil toneladas. Meu amigo, a corda fugirmente não aguentou, suspeso. O carro veio lá e disse... Bota na cabeça de mim, a minha cabeça veio assim, ó. Minha cabeça quebrou pra dentro, a cabeça foi pra baixo. Aí eu virei tipo assim, eu tava assim, eu virei assim. Uma papinha de mingau. Aí foi que o carro vinha caindo assim, de lado, aí não cai de frente. E caiu tipo, rodando assim, entendeu? Tipo, bateu na cabeça, amassou. quando a cabeça do dia o dia oi amassou na cabeça da na beira amassou bater no cabelo fica na beira amassou bater no filho da anabé amassou bater mais pôs na beira abaixo na cabeça do tia que abaixou na cabeça da venda abaixo na cabeça da dona abaixo da cabeça abaixo ele foi rodando lá de cima e pegou fogo explodiu lá de cima, a nossa corna quebrou e caiu lá de cima, muito, estava já em 998 milhões e 250 mil e 478 mil metros de altura, e faltava um bilhão ainda de altura, nós não conseguimos, nos cumpriu o desafio, infelizmente a corna quebrou, eu tive que fazer um paraquedas, abrimos e saímos livre da queda, só que nós tivemos que ir diretamente no porto de hospital, porque eu estava com mais de 400 costelas quebadas, dois pescoços destruídos, a do de hoje estava com o pescoço amassado, a outra com o pescoço destruído, quebrou as duas costelas da bicha, o chanque quebrou as costelas de cima, que foi o do pescoço, a filha Dona Béria quebrou as duas pernas, os dois braços e os seus ouvidos, a bicha lá atrás quebrou os quatro pernas, os quatro braços e as duas costelas, e o outro lá atrás quebrou todos os ossos, e o último atrás morreu, porque foi um bagulho para a dona, a dona quebrou e se fudeu e morreu tudo na sua ouvidura, então eu acho que está bom, né, acho que já está ganhando o vídeo, então eu acho que vou deixar o vídeo por aqui, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe o like aí, deixe o like aí, não esqueça de comentar, então esse foi o vídeo de conversando com vocês, se vocês querem que eu faça mais um desse aqui, grandão ainda, deixe o like aí, vamos tentar, uma meta, vamos tentar bater esse vídeo, 30 likes aí, vamos bater 500 visualizações nesse vídeo, 500 visualizações nesse vídeo, então compartilha a página, então esse foi o vídeo, galera, se vocês curtiram e gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, que é o Lorão do YouTube, então é isso, galera, até o próximo vídeo de comérdia, um beijo no coração e fui!